A sociedade maranhense de direitos humanos já se pronunciou sobre o assunto Se a população de modo geral passa a trazer para si essa responsabilidade substituindo o Estado, nós todos estamos correndo sérios riscos porque esse sistema de punição, ele mesmo julga, ele mesmo acusa e a pessoa não tem espaço para poder se defender e é muito comum que no sistema de linchamento se cometa injustiças gravíssimas Neste ano, só no interior do Estado, sete pessoas já foram linchadas Na região metropolitana, 15 casos que resultaram em 16 mortes Os dois assaltantes que foram linchados na última sexta-feira em Paço do Lumiá já entraram nas estatísticas da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos que já registrou só neste ano 23 mortes por linchamento em todo o Estado O quantitativo de mortes foi registrado no período de janeiro a maio deste ano pela SMDH Em 2015, a sociedade registrou 28 mortes por linchamento Crimes de linchamento são investigados pela Delegacia de Homicídio da capital que já identificou muitos suspeitos de participarem de linchamento em São Luís Um deles aconteceu em julho do ano passado quando um assaltante foi amarrado em um poste e espancado até a morte Tendo sido identificado o último autor pelo delegado Claudio e na época trabalhar com o doutor Guilherme Então, esse caso teve 100% de autoria definida e encontra-se na Justiça Nenhum crime desse está deixando de ser apurado Inclusive, eu estou investigando dois crimes desses que aconteceram no meio de fevereiro e março já com a autoria definida E aí Obrigado.